Beleza, aqui quem tá falando é o Mauro E hoje é o vídeo de estreia do meu canal Vou gravar uma gameplay de Minecraft Tô aqui com o meu amigo Miguel Esse daí é o Miguel, ele tem também canal, vou deixar a inscrição Então galera, tipo assim Eu tô tentando gravar esse vídeo há muito tempo Só que não tá dando tempo Eu não tô conseguindo fazer, a real é essa Por quê? Porque vai escurecer É mentira, né? É mentira? É verdade Porque vai escurecer E eu não sei porque eu falei isso E porque eu não tô conseguindo mesmo E o Miguel tá estressado querendo dormir Então, as regras e tudo eu vou deixar na descrição Beleza? E vamos começar o vídeo agora Não vai ter corte, ele não vai ter corte Tá, vai, vamos embora Deixa eu só mudar aqui Perfil Ô Miguel, você já pode ir já pro seu lugar aí, cara Espera aí galera, rapidinho Ah, já pronto, já voltou então Então vamos lá galera Vambora Ah, vamos começar aqui esse bagulho Galera, ó Como vocês podem ver ali, ó 11% Eu tô correndo com esse vídeo aqui, cara Porque daqui a pouco meu celular vai 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 descarregar Coletar madeirinha Muito boa esse Miguel Tá aqui do... Tá aqui comigo, na verdade Tá, isso daqui Que se dane Eu vou falar mesmo Ele tá aqui do meu lado Só que ele não quer falar Porque ele tem vergonha, gente Mas no canal dele ele vai falar tudo isso A voz do Miguel só vai ser revelada no canal dele Então galera, a série eu vou explicar aqui, mano Vou explicar aqui Enquanto a gente faz o vídeo A série vai ser tipo assim A gente vai criar A gente vai criar os nossos O... A gente vai criar as nossas coisas Nossas casas Nossas... Nossas coisas Por exemplo, plantações Comidas Essas coisas assim Aí, tipo assim A gente vai minerar E pá Essas coisas de sempre no Minecraft Só que A gente vai A gente pode A casa do outro player Se a gente souber onde é A gente pode Tá, se dane A gente pode também É... A gente pode não A gente vai também Marcar um dia Pra gente tirar o PVP Nós dois Entendeu? Então, é... Tipo assim São essas coisas Que a gente vai fazer E eu já tô com 13 madeiras Bruta Pô, deve ter muita madeira Processada aqui Então galera Ih, eu me esqueci Que eu tô com umas coisinhas Entradas aqui Então galera Vai ser essa Basicamente vai ser essa série Cara, eu já vou tentar Criar já um barraquinho Aqui pra mim Só pra ficar Na humildadezinha Tá ligado? Eu tô vendo Algumas coisas ali Que não eram pra ser E é isso A série Vai ser isso Vou tentar agora Fazer aqui O bagulho Aqui Um 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 Uma madeirita Caraca Moleque Cinquenta e oito Cinquenta e oito madeiras Tá com dois pequenos madeiras Escreve assim Escreve assim Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E aí Legal Legal O tempo tá passando Escreve assim Tá Miguel Ó Ó Ó Escreve assim Ó Beleza Cara Aqui tá bom Aqui tá bom Vamos lá Caraca Velho Eu vi um babulele Eu pensei que era o Herobrine Mano Não era Miguel É o Herobrine não Era uma vaca Era uma vaca Eu não sei porque eu me assustei Na moral Eu tô com uma chada aqui Não Sou muito burro Galera Deixem aí nos comentários Deixem aí nos comentários Mauro burro É burro Bicho burro Bicho burro 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 É muito burro Acho que isso daqui vai ser minha casa Ah droga Ainda tem Porra Tô me esquecendo ainda Que eu tenho que fazer um monte de coisa Aqui Deveu É um jogo Bugado Velho Isso Isso Boa Garoto Boa Garoto Sempre acreditamos em você Sempre confiamos em seu potencial Para porcaria nenhuma Porque Um Do Do Tá bom Aleluia Você percebeu Beleza Galera Bota aí também Miguel burro Sabe por que? Escreveu PQ Eu não sei o que é PQ Eu sei o que é PQ PQ eu não sei não Não vai Isso 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 Desculpa Galera O som de porta abrindo Mas é por que eu preciso De fazer o que está ouvindo Descerra Você vai escutando PQ Que que é isso PQ PQ Caramba Se Miguel Acabou Acabou 9% Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai cara Vai ser muito legal Se os meus pais Interrompessem a gravação Tá ligado Sim Ai Eu só vim Entrar aqui Ai Eu quero tomar Sou Bari Estranho Vambora Cara Daqui a pouco Tá de noite Meu machado Vai tá acabando Velho E a mineração Só vai ser No ano que vem Galera Eu sou meio noob No minecraft De celular Tá Esquece Eu não vou pegar Aquela madeira Eu não vou ficar Me matando Porque daqui a pouco A noite Vai vir Não vou ficar Matando Eu sou meio noob No minecraft De 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 Imagina Legal É uma caverna Cabu Osáxicos 913 Ai 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 49 Tá Ah mulher Que aí Miguelzinho Como é que tá indo Sua casinha aí De bosta Aí Ai Não A lua A lua Me traiu De madeira De madeira Ele é padra E Ah Ah Vou falar dos outros Mas é a mesma coisa Ah não A lua me traiu Tá Deixa aqui Não quero que escureça Legal Aí eu boto Time set zero Tá ligado Mas não Eu não vou fazer isso Cara Então Olha o que eu vou fazer Eu vou Autocorretor Tô ligado Caramba Ele mandou aqui No 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 chat aqui Ah Foi o autocorretor Que escreveu Padra Aham Desde de quando Assim Eu sei que Padra não é uma palavra Que existe Pelo que eu saiba Pô Mas todo mundo sabe Que ele quer escrever Pedra Olha Quem acha que é Miguel Aí do Miguel Miguel do Miguel Foi engraçado Essa frase Quem acha que foi Miguel do Miguel Deixa aí nos comentários Madeira 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 Aí ó Ó Ó Ó o Miguel Ó o Miguel Ó o Miguel se desculpando Ó Ó Esse cara aí mano Já conheço já Todas as ladainhas dele Ó X9 Véi Véi Ô Deus Ah não E você E você o que? Foi mal amigo Já estou quase Acabando de levantar Os muros Da minha casa Medieval Eu levantei Ah não E foi mais um Vai 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 pega 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 Galera Desculpa Só não tiver falando muita coisa que eu tô concentrado Aqui, mano, é que já tá caindo a noite Já eu tenho que encerrar o vídeo Só vou me fechar aqui dentro Dessa porcaria aqui, que eu tô com tocha Aí eu ilumino E eu tô sem ovelhita Aqui pode ser meu quarto Vê lá Pronto, foi Agora aqui uma tocha chicha Caramba, mané Cegueira Peraí O ruim do Minecraft Aqui do coisa Do celular é que, né Tem que ficar pausando Tem que ficar pausando, né Pra fazer isso daqui Então, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Tomara que tenha ficado bom Depois de mil anos Tentando fazer aqui o vídeo, cara Mas tudo bem Isso daqui com certeza vai pular Bom, Miguel Dá um tchau aí, cara Mudinho? Já então O canal dele vai tá aí na descrição Valeu Falou E até o próximo vídeo Valeu Valeu!